Oi gente, eu sou Maria Ferreira do blog Impressões de Maria e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês quatro livros de ficção que são escritos em formatos diversos. Mas antes de começar esse vídeo, eu já quero te lembrar de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito e te lembrar também que se você quiser comprar qualquer um dos livros citados aqui é só fazer a sua compra com o link que está aqui na descrição, que é o meu link de afiliado da Amazon assim você apoia o meu trabalho sem pagar nada mais por isso. E o primeiro livro é o livro de estreia da escritora Elisabeth Azevedo, que é a Poeta X aqui a gente vai ter como protagonista a chamada Batista, uma mulher afro-latina que está aí em busca da sua voz no Harlem e o livro vai tratar de temas como autoaceitação, religião e relacionamentos o livro fez muito sucesso no ano de 2018, ele também esteve na lista de mais vendidos do New York Times e com certeza é um dos livros que você já ouviu falar muito da autora, acho que da autora também inclusive tem um vídeo sobre ela aqui no canal, vou deixar aqui nos cartos para você conferir e outro livro da Elisabeth Azevedo que é escrito em formato de versos é justamente esse livro aqui agora que ele se foi, publicado pela editora nacional. aqui a gente vai conhecer a história de duas irmãs que vivem em países diferentes uma vive em Nova York nos Estados Unidos e a outra vive na República Dominicana e elas vêm de realidades sociais também muito diferentes a vida delas muda completamente quando acontece um acidente de avião que envolve o pai delas e o pai vem a falecer e nesse momento elas descobrem que são irmãs e a vida delas vai mudar completamente e esse também é um livro que é escrito em formato de versos e o próximo livro escrito em formato de versos é o Socando o Ar de Ibi Zoboi e Yussef Salam que é esse livro aqui publicado pela editora Harper Collins com tradução de Dianotsu e nesse livro aqui a gente vai conhecer um personagem chamado Amal Shahid ele é um artista e poeta que mora ali no bairro do Brooklyn em um determinado dia ele vai preso, acusado de um crime que não cometeu e aí durante a sua prisão ele vai recorrer à arte para continuar mantendo a sua esperança e ele é um garoto negro e muçulmano então envolve todas as questões de raça e questões artísticas e é um livro aí muito bonito, muito poderoso também é escrito em formato de versos e o último livro em formato de versos que eu vou te indicar aqui é o Daqui Pra Baixo do Jason Reynolds ele é um livro que vai falar sobre escolhas e sobre a gente escolher o que é certo pra gente e não só certo pros outros aqui a gente vai ter uma história que vai se passar em um pouco mais de um minuto em pouco mais de 60 segundos que é o tempo que um elevador leva pra descer até o térreo e nesse livro a gente vai conhecer o Will um garoto que acabou de perder o irmão assassinado ali no bairro onde ele vive e aí ele tá descendo nesse elevador e ele precisa decidir se ele vai continuar com esse ciclo de violências porque é uma das regras ali do bairro dele que quando alguém é assassinado tem que ter a vingança, tem que ter o revide ou se ele vai interromper com esse ciclo e aí a gente vai acompanhar essa história que se passa dentro desse elevador e que acontece em um pouco mais de um minuto e aqui esse é um livro que foi escrito em versos, mas inicialmente era pra ele ser escrito em prosa mas o autor percebeu que se essa história fosse contada em versos seria uma história muito mais poderosa então eu encerro com isso aqui as minhas indicações de livros que são escritos em versos me conta aqui nos comentários se você já conhece, se você já leu algum desses livros se você não leu, me conta aqui qual que você ficou com mais curiosidade de ler agora em março eu tô lendo o Agora Que Ele Se Foi porque a minha leitura do Clube Impressões agora é do mês de março inclusive dá tempo de você participar se quiser só se inscrever no link que tá aqui na descrição e eu com certeza vou ler todos os outros são leituras que eu ainda não fiz mas que quando eu tava aqui pensando e reunindo pra esse vídeo eu fiquei com muita vontade de ler e é isso não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal a gente se vê no próximo vídeo então tchau, tchau tchau